Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Alves. Como você sabe o canal que traz tudo sobre funk, é leve eu tá gravando somente a voz, é porque eu não tô em casa, mano, e normalmente no final de semana é um tempo que eu tiro pra me tá com meus amigos, família, pra me curtir mesmo um pouco, tá ligado? Mas sempre quando eu tenho um tempo eu gosto de trazer notícias pra vocês. E dia de semana, mano, eu vou começar a trazer mais curiosidades, né, mano? Porque o canal é sobre funk, tá isso? Notícias, mas a gente também gosta de trazer curiosidades, tá ligado? Mas enfim, essa semana eu também vou tá em São Paulo, vou tentar gravar com o Ariel, vou tentar gravar algumas coisas com o Ria SP, Paulina Capital, e vou ver se eu consigo gravar com algum deles, né, morreu? Então é isso, rapaziada, vamos pras notícias aí que vocês mais gostam, né, cara? E a primeira notícia de hoje é com o MC, mano, ontem eu trouxe a notícia sobre o Silver Cop, o YouTube lá, né, mano, que supostamente foi cobrar um racista lá, que mexeu com a mãe dele, e depois o policial, o soldado Morão, foi lá, morou que meio que desmascarou ele também, é tudo meio, né, mano, que a gente não sabe o que que tá pegando de verdade. E hoje, mano, um MC acabou lançando uma música aí em resposta ao Silver Cop, tá ligado? Que loucura, mano. Confere um pedaço da música desse MC. O Brasil que aos poucos deveria estar mudando, e as violências a cada dia aumentando, racismo e opressão, o semente alimentando, dando porta pra entrada, de monstro pra todos canto, e na internet os cara vai longe demais, coloca até a mãe no meio pra ganhar like, meu pai, que país que tá doente por causa de uns animais, que age na emoção e não sabe o estrago que faz, enquanto vários tão brincando, os negros pedem paz, implorando por respeito e sempre querendo mais, nas ruas e nas escolas, internet e hospitais, não se brinca com racismo, pra ganhar like, rapaz, esses modinha só quer mídia, pra ganhar seguidor, na primeira piadinha, Deus mostrou que não gostou, não defende essas paradas, minha mãe é negra, e eu sei qual o valor de defender uma pele preta. E aí, mano, vocês acharam certo? Vocês gostaram da música dele? O que vocês acharam dessa música desse MC aí que fez, mano? E por último, mano, sempre quando a gente fala de Silver Cop, é agora, né, mano, que ele traz no canal, a gente fala do Soldado Mourão. Uma parada diferente que eu achei do Soldado Mourão, tá ligado? Ele reagiu ao clipe da música Eu Achei, do Paulinho do Capital, eu achei um react da hora, mano. Então eu vou deixar aí pra vocês aí, o que ele falou sobre a música Eu Achei, o que ele achou da música do Paulinho da Capital, eu achei, aí foi bom, né, tipo um trocadilho. Então fera aí o que ele falou da música, rapaziada. O que eu achei da música Eu Achei de MC Paulinho da Capital? É o seguinte, no comecinho da música ali, já tem uma parte que eu não compactuo, que é logo de manhã fumei o primeiro do dia. Eu até aconselho que os novos artistas passem a deixar de lado essas partes que vocês impõem uma coisa como se fosse legal, mas não é legal fumar um, fazer um corre, uma coisinha assim desse naipe aí. Eu aconselho aqui, futuramente, vocês vão retirando essas partes de drogas das músicas que pode ser muito melhor aceito na sociedade, na mídia, em uma maior quantidade de pessoas que admiram a sua música, tá? Apesar da falha do começo da música, ele é uma pessoa humilde, trabalhadora, ele usa a moto pra trabalhar, que ele diz aqui na letra que é o pão de cada dia, e ele foi furtado. Na quebrada dele, alguém foi lá e michou, e levou a motoca. E ele ficou bastante triste, fez a correria pra achar, e em menos de um dia lá, ele conseguiu achar no final do dia, num cemitério, quando pegava GPS, e que a polícia não conseguia entrar. Em falar em polícia conseguia entrar, eu, em uma ocorrência aqui no meu canal, mostrei que a polícia sim, ela acha a moto roubada, furtada, no meio do matagal, então você pode contar com a polícia sim, que ela pode achar um bem seu, que foi furtado e roubado, tá? E é isso que foi mostrado na música. Ele tem uma motinha, e aquilo é o pão de cada dia dele, aquela motinha é o pão de cada dia dele, alguém na curvadinha chegou, michou na própria quebrada, e ele chamou os amigos ali, fez contato, correria pra caramba pra achar, e achou. Então é uma letra bem simples, que deu certo, bacana, infelizmente não dá pra compactuar, não dá pra aconselhar, esse deslize aí de falar que fumou umzinho de manhã, e tem muitas outras coisas pra você fazer de manhã aí, como se alimentar bem, fazer uma atividade física, uma academia, uma corridinha, fazer uma leitura, mas não fumar umzinho, né? No mais, tá muito legal o MC Paulinho da Capital, se você continuar nesse naipe aí, fazendo músicas aí, que tem um estilo mais consciente, e se atentar a colocar o 100% da letra consciente, aí tem futuro, muito bom, aconselho a rapaziada, ir nesse caminho, os MCs pessoal, o pessoal que tá fazendo música, tá virando um artista agora, eu aconselho vocês a pegarem esse caminho consciente, que eu acho que tem futuro aqui, todo mundo vai apoiar vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse react aqui, até o próximo vídeo, falou pessoal! Mas e aí cara, o que vocês acharam? Deixa seus comentários aí, e é isso cara, muito obrigado por assistir mais um vídeo, é nóis, valeu! ooo! Uuuuuh